É legal que quando a gente ouviu as músicas no violão e tal, a gente sacou que tinha uma Aníbal de 2008, 2009 nessas canções, saca? Então foi uma coisa que foi muito marcante pra gente quando a gente pegou, ouviu as canções no violão e falou Pô, tava enxerando uma Aníbal lá de 2009 e a gente traz pra produção musical a Rede Livre, os lãos brasileiros que hoje é referência, que produz Anitta, que produz tipo grande parte dessa galera que tá conversando com o Moderno hoje pra músicas que remetem a uma Aníbal lá em 2009. Então eu acho que essa sensação que você teve, Adriana, de maturidade, das canções, cai justamente nesse conceito do mundo novo, que é principalmente do que eu tô falando, é um conceito ligado à linguagem do disco, né? E ligado às sensações do mundo novo, a gente quis trazer, não só de sonoridade, mas como de mensagem, o coletivo, né?